É hora do duelo! Para poder modificar para vocês, como eu disse no vídeo anterior, o método que eu usava não funciona mais, eu tive que descobrir outro método e é muito mais trabalhoso, mas estou trazendo aí para vocês a versão 2.4.0, vou iniciar o jogo aqui para vocês verem que está funcionando normal e como vocês sabem, todas as vezes que eu trago para vocês aí está funcionando perfeitamente. Tem alguma atualizaçãozinha nova, depois que eu fiz aqui, mas para vocês verem que vai baixar tudo normal e vai funcionar. Lembrando que se você não for inscrito, inscreva-se no canal, deixe o like favorito, vai nos primeiros links para apoiar o canal, para ajudar a gente para tentar continuar trazendo conteúdo para vocês, porque como eu já disse, eu não sei até quando eu vou continuar trazendo e estamos tentando aí, estamos na lida, então não esqueça de verificar o primeiro link da descrição aí que é para apoiar o canal. Vamos lá, vamos lá, só esperar completar aqui, para vocês verem. 10, está faltando um pouco. E lembrando também, galera, que eu não tenho nada a ver com quem usa o mod, eu não utilizo como eu já falei para vocês e eu trago para quem pede, a galera fica pedindo e eu trago para a galera para poder utilizar. Então, se alguém tem que reclamar, vai reclamar com quem está utilizando, não com quem está trazendo, certo? Porque se eu não trago, alguém vai trazer, do mesmo jeito, então não tem o que fazer. Não adianta ficar pensando nisso, porque se eu não trago, alguém vai trazer e não tem o que fazer, certo? Então, vamos lá, vai abrir o jogo aqui. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, o favorito, se inscrever no canal. Um abraço e valeu!